Oi Leda, boa tarde Leda, olha que chegou a hora de falar dessa maravilha, eu digo maravilha mesmo, porque você ter aí a sua condição de vida de volta, porque isso aqui devolve, meu amor, a sua qualidade de vida, viu? Exatamente, Anny, e assim, olha, essa aqui é a manta quântica da Pilarmede, tá? Você aí que tem problemas na coluna, pra você que tem diabetes, pra você que tem artrite, artrose, pra você que amanhece, dorme com dores, acorda aí com as pernas inchadas, sente aqueles queimores, né, Anny? Leda, quanta gente não dorme sentado numa cadeira, porque não aguenta deitar, quanta gente! Não, e sem contar que quando você, já fez de tudo, já tentou de tudo, artrite, artrose, elas são terríveis de dores. Remédio, é caixa de remédio por cima de caixa. Exatamente, então é só você ligar aqui, olha, pro 0800 034 34 34 e pedir um agendamento com essa manta. Vou provar pra vocês, viu? Vou botar na tela o depoimento da dona Geni. Exatamente. Dona Geni era dessas, que andava agarrada com um monte de remédio, mas a vida dela mudou completamente depois que ela conheceu a manta. Vai, dona Geni! Olha a quantidade de remédio que dona Geni aposentou. Olha aí, ó, pra mim e da minha filha, né? A gente tomava remédio direto em caixa aqui hoje, nem lacrada, que nem tomei mais. Olha aqui, a médica passou pra mim, isso aqui, eu não quero mais. Depois que eu vi ele na televisão, né, com o Luiz, eu mostrando a cama pela médica, né, aí eu me interessei, chamei o Luiz aqui, ele veio e eu comprei a cama, a manta, né, a manta. A manta. Eu comprei a manta. Ai, aqui não tô usando mais remédio, ele tá aposentado aqui, deixei aqui só pra mostrar. Aposentou os remédios, dona Geni. Remédio caro, remédio de 80 e pouco reais, pra variz e pra tudo, eu aposentei tudo. E como é que a senhora se sente hoje, dona Geni? É só usar a cama da Pilar Médio, ó, estou feliz, estou feliz, porque se não fosse ali, tudo que a Liga se encontra, que é bom, eu faço. Ei, dona Geni, manta quântica da Pilar Médio, o telefone tá na tela, mas eu vou só pedir pra Leda reforçar. É o 0800 034 34 34. Fique livre de dores também, igual a dona Geni, né, Ane? Muito bem, liga, manda o pessoal da Pilar Médio e vai na tua casa, você não paga nada. Obrigada, meu amor. Exatamente, obrigada, Ane. Ó, vou voltar ao vivo com mais um dos nossos repórteres dessa...